ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Bancos lotam no primeiro dia de funcionamento depois da greve. Pescadores podem pedir seguro defesa a partir do dia 15 deste mês. Em Presidente Figueiredo, mulher é presa suspeita de matar idoso. Em Parintins, Conselho Nacional de Direitos Humanos pede afastamento do prefeito. No esporte, Vasco e Londrina treinam em Manaus para jogo de amanhã na Arena da Amazônia. E ainda, projeto incentiva a leitura em escola da Zona Sul de Manaus. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Os bancos ficaram lotados no primeiro dia de funcionamento depois da greve. A paralisação dos bancários durou 31 dias aqui na capital. A categoria queria quase 15% de reajuste salarial, mas aceitou a proposta de 8%. Fim da greve dos bancos, mas da reclamação dos clientes prejudicados, não. A gente tem que fazer isso mesmo, né? Porque eles deram um prejuizão. Os pessoal aí, a gente só fremo, viu? 15 dias eu fiquei sem pagar, porque só pagava aqui. Muitas pessoas lotaram as agências bancárias aqui da capital um dia depois do fim da greve. A maioria com salários retidos e boletos atrasados. Nesse atraso todo, quem é prejudicado é o cidadão, né? Aí a empresa que você está pagando, a loja, não quer saber, ela quer cobrar os juros. Cheque, que só podia ser boca de caixa, e nós passamos todo esse... Hoje que nós vamos para o Banco do Brasil, lá do Parque Deste, da agência do Parque Deste, para poder retirar o dinheiro. A greve dos bancários aqui no Amazonas durou 31 dias. Quase 3.500 bancários cruzaram os braços nos 198 bancos em todo o estado. 104 só aqui em Manaus. Na realidade, ela não foi uma andar mais longa, mas foi uma andar mais forte. Onde nós tivemos aproximadamente quase 100% das agências paralisando suas atividades e mais de 70% dos colegas que realmente aderiram à greve. Além do reajuste, os bancários ainda ganharam. Abono salarial de 3.500 reais, 15% no vale alimentação, 10% no vale refeição, 10% no auxílio creche babá, licença paternidade de 20 dias, um centro de reabilitação e requalificação. E para 2017, reajuste de INPC, mais 1% nos salários em todas as verbas. Apesar de conquistar 8% de reajuste salarial, além dos outros benefícios, os bancários aqui do Amazonas dizem que ainda não estão 100% satisfeitos. Nós estamos com 8% de reajuste, com a inflação de 9,62, que dá uma perda aí de 1,62 já capitalizada de prejuízo. Mas existe uma promessa de um ano que vem, né, recompôs-se em 1%. Bom também para os clientes. A greve terminou e isso é bom para todo mundo, né, principalmente trabalhador que depende desse dinheiro. E os pescadores que quiserem ter o direito ao seguro defeso este ano, precisam entregar a documentação a partir do dia 15 de outubro. Isso pode ser feito em qualquer colônia de pescadores do estado. No comando do barco, o seu Jackson se sente à vontade. Viajar e pescar são as duas coisas que ele mais gosta de fazer. É pescador há pouco mais de um ano e ainda não conseguiu o seguro defeso. Acha tudo muito burocrático. Muita burocrática que não recebeu este ano, está o ano todo sem receber, ninguém recebeu. Ele e outros pescadores artesanais podem solicitar o seguro defeso a partir do dia 15 de outubro, na própria colônia de pescadores. E foi estabelecido um calendário que estaremos fazendo toda a recepção no prazo de 30, o máximo de 45 dias, dando entrada no INSS. Os documentos são encaminhados ao INSS, que é quem decide se o pescador tem ou não direito ao benefício. A gente analisa no Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o CNIS, se identificar que ele tem algum outro vínculo no período ou contribuição previdenciária oriunda de alguma fonte, então ele perde o direito de receber o seguro desemprego. A estimativa é de que quase 95 mil pescadores tenham direito ao seguro no Amazonas. O pagamento não é feito desde 2014. No estado do Amazonas nós temos 22 agências do INSS. São 61 municípios. Imagine aquele ribeirinho que tenha que se deslocar para Manaus, viajar quilômetros e quilômetros para poder requerer o seu benefício. Então ele entrega os documentos para o presidente da entidade, preenche o requerimento, coloca os documentos necessários e esse presidente vai entregar esses requerimentos aqui para a nossa gerência executiva. Para requerer o seguro, é preciso exercer a atividade de pesca de forma contínua e individual e ela precisa sustentar a economia familiar. É importante ter também o cadastro ativo no registro geral da pesca e pelo menos um ano como pescador profissional artesanal, além de não ter vínculo trabalhista e nenhuma relação de trabalho e fonte de renda que não seja pesca. Os pescadores não receberam benefício ano passado porque o pagamento foi suspenso pelo governo. Este ano ele deve começar a ser pago no dia 15 de novembro. E hoje fiscais do Ibama reuniram com técnicos do IPAAM. O assunto foi a regularização das empresas que operam no porto privatizado de Manaus. Ontem ele foi embargado por falta de licença ambiental. As empresas terão de renovar as licenças de operação que estão vencidas. Esse é um dos critérios para que o Ibama autorize o desembargo e o porto volte a operar. Em Presidente Figueiredo, uma mulher foi presa acusada de agredir um idoso de 80 anos. Ela é nora dele. O aposentado Manoel Nogueira, de 80 anos, foi agredido na frente da casa dele pela ex-nora Maria Teixeira, de 30 anos. Este vídeo gravado por populares mostra Manoel ainda no chão, todo ensanguentado. Esta dona de casa conta como tudo aconteceu. Ela queria entrar na casa, aí o ex-sogro não deixou. Aí o que ela fez? Ela empurrou ele ali, ali de baixo, empurrou ele, aí já subiu para se defender. Aí foi quando ela pegou uma pedra, derrubou ele, pegou uma pedra, tacou ele na cabeça dele, aqui, né? Aí quando ele virou, ela tacou na cara dele. De acordo com informações da família que não quis gravar a entrevista, Maria Teixeira estava alcoolizada. Ela foi presa em flagrante e responderá pelo crime de lesão corporal de natureza grave. A filha de Manoel esteve na delegacia na manhã desta sexta-feira. Maria ficará detida no 37º DIP até a conclusão do inquérito. Em Parintins, a crise na saúde fez o Conselho Nacional dos Direitos Humanos pedir o afastamento do prefeito da cidade. Foi hoje na Câmara de Vereadores. O documento foi protocolado junto à chefia de gabinete da presidência da Câmara Municipal pelo delegado do Conselho Nacional de Direitos Humanos em Parintins, Bosco Farias. O delegado do CNDH disse os motivos que levaram a entidade a pedir o afastamento do prefeito de Parintins, Alexandre da Carbras. Entramos com documento pedindo o afastamento do prefeito referente a essa irregularidade. Que os documentos provam que realmente existe a irregularidade. Na próxima segunda-feira, o pedido de instalação de uma CPI e o afastamento imediato do prefeito de Parintins, Alexandre da Carbras, será lido aqui no plenário Raimundo Almada da Câmara Municipal. Em seguida, começa a tramitação na Comissão de Constituição e Justiça. Depois, o pedido voltará para o plenário para ser discutido e votado. Depois de oficializar o pedido de afastamento de Carbras, o delegado do Conselho Nacional de Direitos Humanos oficializou denúncia contra o prefeito junto ao Ministério Público Estadual. O documento foi entregue à promotora Carolina Monteiro, que só falará sobre a denúncia na próxima semana. A reportagem da TV em Tempo manteve contato com o procurador-geral do município, Ed Maia, no próprio Ministério Público Estadual. Ele disse que não poderia falar ainda sobre o pedido de afastamento do prefeito, porque a procuradoria ainda não havia sido notificada pela Câmara Municipal. Daqui a pouco, Vasco e Londrina treinam em Manaus para jogo de amanhã na Arena da Amazônia. E ainda, projeto incentiva a leitura em escola da Zona Sul de Manaus. Nós voltamos já!